Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal do Música para vocês e um vídeo muito especial galera Estamos aqui no Aquário de São Paulo e eu vou fazer um tour completo para vocês É um aquário gigantesco e não tem só aquário, viu? Tem ursos polar, tem répsil, tem cobra, tem inseto, tem de tudo E a gente vai mostrar com muito detalhe aqui para vocês Vou fazer um tour falando, então vocês vão ver a minha real experiência aqui nesse aquário Junto com vocês, bora que bora! Aí galerinha, logo a entrada aqui e vamos dar início aqui no Aquário de São Paulo, tá? Vale ressaltar que não pode flash, tá? E logo na entrada a gente tem um aquário que é o Rio Tietê Para quem não sabe, tem parte do Rio Tietê que ele é limpo, né? A parte aqui de São Paulo é poluído, mas tem parte que é limpo e tem peixe E tem diversos peixes, olha o tamanho desses lambari, gente Um lambari bem graúdo, bem grandona Olha essa réa motora, coisa mais linda, ela não para de nadar O peixe está muito saudável Nossa, que coisa linda, gente! Esse aquário aqui já chama bem a atenção Então ele simula o Rio Tietê e todos os peixes que tem lá Caralho, tem muito peixe O que mais impressão deu o tamanho desses lambari Tem um jundiá bem grandão ali no fundo nadando também Deixa eu tentar dar um foco nele Olha que coisa linda Um jundiá comum de rio, olha Que show! Então esse daqui simula o Rio Tietê Tem até lambari rosa, gente Bem legal, né? E aqui vamos continuar esse tour magnífico Aqui no aquário de São Paulo Show! E ali a gente tem uns peixes bem legal Que são peixes de caverna, né? Para quem não conhece Existem os peixes de caverna e ele é o preta cego Porquilo que parece, esse peixe não tem olho, viu, gente? Eles são cegos mesmo Não é modificação em laboratórios Eles são assim da natureza mesmo Que eles notou que não precisava do olho Como eles vêm em caverna Eles iam sempre machucar os olhos Então as modificações foi e nasceu esse peixe aqui Muito incrível É bem exótico, é bem diferente, ó Olhar pra ele, que ele não tem olhinho É bem diferenciado Mas ele nada super bem, vive super bem Legal? Um outro aquário muito top Com a cara disso Olha isso O padrão desses peixes Um mais bonito que o outro Tem umas molinésias Uns espadinhas Uns guppes gigantescos Olha o tamanho disso É uns guppes jumbo Olha o tamanho dessa cena É muito grande Bastante acaradisco aqui E todos os aquários Têm uma televisãozinha do lado Passando as informações Dos peixes que estão ali, tá? Então acaradisco Mostra o tamanho que fica Mostra tudo Bem legal a sua alimentação Show de bola, né, gente? Aqui do lado a gente tem, ó Uma jiboia verde Gigantesca, ó Pertinho, gente Que show, cara Que show, que show mesmo O tamanho desse animal É incrível, né? Esse tour aqui vai ser um tour completo Pra vocês Vocês vão ver realmente Como que é dentro Da aquário de São Paulo Beleza? E quem quiser visitar Venha Porque vale muito a pena De verdade Aqui tem dois tipos de cobra Tem uma lá dentro Ali, ó Que eu acho que é a jiboia Tranquilo Se eu não me engano É lá E tem uma ali no outro No cantinho Muito bem Fique ligado até o final do vídeo Já curte Compartilha Que vale a pena Um aquário aqui com Arraia motoro Olha que legal Muito bacana A ideia desse aquário aqui Pelo que o vídeo Tá muito sujo Senão a gente já conseguiu ver Todo o peixinho Que fica aqui embaixo Beleza? E vamos continuar esse passeio Olha aqui Mais jiboia Aqui tem mais jiboia Tem uma ali gigantesca Tomando Recebendo um calorzinho De leves, né? Muito legal Se dá um pouquinho de reflexo Eu peço desculpa Mas vamos que vamos A gente vai tentar Botar uma imagem bem legal Pra vocês, ó Olha essa jiboia Que coisa incrível É uma das atrações Mais legais aqui Também do Do Rock Park É o jacaré Albino É o jacaré do Pantanal Albino, gente É bem raro esse animal É difícil Encontrar na natureza E aqui eles tem, ó Que lindo Muito bonito É lá Tranquilão, ó De papo feio Bonitão Aqui tem os jacarés comuns Vou mostrar pra vocês Esses daqui são os jacarés Do Pantanal Agora tem a variação Albina, né? Daqueles... Nossa, olha o tamanho Desse dinossauro, gente Que coisa linda Vira ali paradinha Tranquilinho Só de boa Muito bacana, né, gente? Agora estamos vendo aqui A raia Falconeri Bem grande Ah, essa daqui É o Paçoca Quem acompanha a gente aí Um tempinho Conhece O Paçoca aí, ó Primo dele Meu parente É uma fêmea Linda, linda, linda Uma raia motoro Outra Falconeri Também com padrão Incrível E aqui agora Tem matrinchã Olha essas matrinchã Que coisa incrível Ah, que arraia nadando lá em cima Que show, cara Que show de verdade, gente Muito lindo, ó Que legal, cara Vale muito a pena vir no aquário A gente que é aquarista apaixonado Fica louco Fazer todas essas montagens lá em casa Esses daqui são o bioto do Pantanal, ó Eles colocam a plaquinha aqui São o Pantanal A gente tá vendo aqui Vai derrar um pedacinho dele aqui em São Paulo Bem legal, né? Olha que legal, rapaziadinha Mais um aquário de água doce Amazônico E aqui a gente encontrou, ó O Aparari O Oscar Esse aqui eu vou nomear de boiçola Que a carinha dele bonitinha Então o Oscar Aparari Temos aqui Todos os aquários tem arraia E aqui na televisão A Falconeri Eles chamam de arraia pintada Bem legal, né? Ó A motora amazônica Olha o tamanho desse armal Essa imagem vai tá legal aí pra vocês Mas olha o tamanho desse armal Ele é muito grande Ó os peixes entrando Saindo da toca Nossa, que legal, gente Tem uns pacu Tem... Aqui, ó O que eu falei pra vocês Na televisão mostra como A raia pintada Da América do Sul Bem legal, né? Olha que show Ó o temporário Lá em cima Ah, e aqui tem a rainha Do aquário Do... Do... Do lago amazônico Deixa eu ver se eu posso gravar ela pra vocês A bicha tem mais de um metro, gente Ela é muito grande Ela é gigantesca Os ossos lá no fundo, ó Oscar Drongo Olha que lindo, ó O tamanho dessa arraia Tem um peixe gigantesco, gente Essa daí deve tá com um metro Ah, um metro e vinte e quatro, gente Tem tempo horário Tem ciclídeos Tem um monte de peixe Muito lindo Tem umas imagens aí Bem legal pra vocês E vamos continuar o nosso passeio Um aquário de ciclídeos africano Olha que show Esse daqui tá muito bonito O ciclídeos africano lembra um pouco o marinho, né? Mas um pouco diferente O pH é quase igual, mas só que é água doce, né? Senão é água salgada Tá bom? Olha que aquário belíssimo Esses filhotinhos ali no campo Olha esse hielo Que coisa mais linda Muito legal, né? Show de bola E do lado da gente tem um tulipteros Olha que legal Olha o polipteros Vamos ver se a gente consegue comprar ele Ah, tem um cantinho Esse daqui é um peixe pré-icólico da época do dinossauro Ele tá parecendo um Belezer Não sei não Alguns outros peixes juntos aqui Bem legal Peixe gato, né? Tem o joia Peixe joia Bastante peixe muito bacana aqui Continuando o nosso passeio Tem um lago Esse lago ele divide o aquário Daqui acaba Olha que lago magnífico Leve só um barulhão aqui pra vocês Mas é um lago bem da hora Bem show demais E aqui a gente vai começar Olha lá O aquário marinho O Becafixo tá aí Olha gente Essa parte aqui é só do marinho Só aquário marinho Aqui a gente tá embaixo de um aquário Mas saca só Olha que louca da raia Ah, gente Muito top Veio cacau que vocês vão amar Agora, olha aqui Esse peixe aqui é o que a gente tem na nota de 100 Olha o tamanho desse tubarão, gente Vocês não tem noção São peixes gigantescos Aqui no vídeo parece pequeno Ó, um vai passar aqui na frente Agora Que lindo Olha que magnífico Gente, de verdade É até difícil gravar Porque olha isso Os dentes pra fora Que sensacional Que verdade Olha o tamanho desses animais, gente Um barulho gigantesco Gigantesco Tem mais três ali Mais dois ali Descansando Eu não sei o nome desse peixe Que tá vindo agora aqui Mas tem um peixe bem grandão aqui também Olha que louco Agora eu vou falar pra vocês Tá um pouco difícil gravar Porque a gente se impressiona Com cada animal que passa Olha isso Que peixe grande Agora eu queria saber o nome Desse peixe aqui Deixa no comentário Se alguém souber aí As arraias passam lá em cima E vamos continuar o passeio Nossa, muito incrível Muito incrível mesmo, gente Essa parte aqui é a mais louca Porque a gente consegue ver Os animais passando Tudo em cima da gente Depois a gente vai ver Esse aquário por cima também Vamos continuar o passeio Então vocês vão ficar confuso Já estamos em 20 minutos de vídeo Espero que vocês estejam gostando A gente tá mostrando Um verdadeiro tour, né? A gente tá mostrando cada detalhe Não tá mostrando a imagem Tô mostrando realmente Como que é dentro do aquário de São Paulo Tá? Aqui tem alguns aquários de corais Que legal Eu não sei muito o nome de corais Mas aqui a gente tem o Nemo Encontramos o primeiro Nemo Olha o Nemo com a Nemona Olha esses peixes Que lindo Nossa, que incrível, gente Aquário marinho Ele é belíssimo A gente vai tá entrando agora No aquário marinho Vocês vão ver Olha isso Olha Olha o Yellow Esse peixe aqui Ele é muito foco Olha os corais de corais Olha o Yellow Olha que peixe rarinho Esse peixe é belo Esse peixe aqui é raríssimo, gente E é muito bonito Olha, todos os corais São de verdade Os aqui não são falsos, tá? São corais de verdadeiro Então eles têm uma organização própria A clara é própria pra isso E um peixe é mais ou menos que o outro Olha que incrível A Estrela do Mar Que legal Olha essa parede aqui Simulando corais Que legal, gente Que bacana mesmo Tá bem legal Agora eu vou mostrar pra vocês Os pinguins Madagascar Olha que legal Olha que legal, gente Os pinguins Bastante animais Pra vocês verem Que bacana Tem um aqui nadando agora Vou mostrar pra vocês Mas aqui é os pinguins De Madagascar Tá aqui agora A gente encontrou O Lemos E encontrou os pinguins Também Agora um aquário aqui Magnífico Um aquário gigantesco De água doce Com diversas Espécies de peixes Amazônicos Pra vocês aqui Olha o tamanho De samba aqui Gigantesco Olha aqui Que coisa linda Olha que grande Passando aqui pertinho Tem bastante peixe gigantesco Tem o peixe boi Que falei pra vocês Ele tá aqui Deitadinho agora Olha o peixe boi Só tem mim Paco albino Tem patinga Tambaqui Paco Tambacu Tem um Espirarucu gigantesco Olha lá Cara Aquele peixe ali Tem mais de 2 metros Fácil Olha aqui Na nossa frente Passando agora Que coisa mais linda Olha isso Gente Que magnífico Nossa Depois a gente Vai voltar ao passeio inteiro Só pra admirar Porque a gente Tá passando Engravando Então a gente Passa bem rapidinho Olha que lindo O pacotinho Gente Que coisa mais linda É enorme Esse aquário Tem um tronco gigantesco Aqui E agora a gente Conseguiu ver Por cima também Vamos curtir O nosso passeio Olha gente Que louco Ele ainda estava ali embaixo Gravando pra vocês Agora olha o aquário Por cima Cuidado Vamos deixar o celular Cair né Mas Cara Deixa eu tentar pegar Um pirarucu pra vocês Olha o tamanho Desses peixes Cara É incrível Gente São gigantescos Certeza que tem Mais de 200 São peixes ali Nossa É muito 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 Grande mesmo Olha o tanto É um cardume De pirarucu Gente Olha que Incrível O pacotinho Albino Outros pirarucu Ali no canto Nossa É muito Show Gente De verdade Olha o tamanho Daquele animal É isso A gente desceu Aqui Tem uma parte Dos outros animais E também pegou Aquário de água doce O tamanho das pirarara Eu estou impressionado Com o tamanho Desses peixes No vídeo Vocês vão ter A noção De dimensão Mas se vocês Virem aqui Vocês vão entender O que eu estou falando São gigantescos Esses animais São muito grandes Tem uma ala ali Com navio gigantesco E aqui tem focas Gente Olha a foca Que linda Cara Que incrível É muito Completa Gente Eu não achei Que a gente ia ver Tudo isso de animal E é muito completo Você vê peixe Você vê De tudo Pinguim Ai Tem a maior atração Também Que vocês vão ver Daqui a pouco Olha a foca Nadando Olha que linda Gente Nossa É um lado Muito tranquilo Olha que show De verdade Aquário de São Paulo Me surpreendeu Vou conhecer mais aquários A gente já foi No Gilbatuba Mas Eu não lembrava de tudo Viagem ao mundo animal Hein Vamos lá Olha que incrível A gente está chegando Aqui na África Encontramos Um laguinho aqui Olha o tamanho Dessa traxtocelo É gigantesco Tem uma tilápia São Peter Eu acho que ali Não sei se é tilápia Ou se é outro tipo de peixe Nossa Mas é muito incrível Tem os tigres d'água As tartaruguinhas Tem um pangaço E muito legal Aqui já começa a mudar Todo Totalmente O ambiente Dá uma música diferente Olha que incrível Gente Aqui já mudou Totalmente a ala Agora a gente está Na parte da África E agora a gente vai começar A ver uns animais Totalmente Diferente O que a gente encontra aqui Olha O suricato Aqui de lindo Quem assistiu Em leão Vai saber Que bichinho que é esse Que legal Gente É muito completo O aquário de São Paulo Ele tem que mudar o nome Não deve chamar Aquário de São Paulo Deve chamar um Mega hiper zoológico De São Paulo Porque vocês veem de tudo Olha esses macacos Diferenciados Uau Qual é o nome dele Vida Macaco Colombo Colobos Olha isso Gente Que beleza Esse animal Totalmente diferente Do que a gente encontra Aqui no Brasil Olha que louco Que lindo Cara E aquele ele está mó de boassa Tranquilão Vamos continuar vendo Nossa que bacana Gente De verdade Eu acho que a gente vai ter que fazer Parte 1 e parte 2 Esse vídeo Para ficar tão longo Porque 30 minutos já Agora a galera mais antiga Vai lembrar do Lembra Do Rei Júlio Madagascar Eu me remexo muito Olha ele lá Só tem folhinho Rei de olho Olha que lindo Que bacana Então eles estão saindo Da parte da África Vamos entrar na Indonésia Fizendo até uma viagem internacional Achou que eu ia vir em São Paulo só Olha aqui Um recinto só de morcego Gente Olha o tamanho Daqueles morcegos Meu Deus Olha o tanto Que incrível Ai Isso são os verdadeiros Batman mesmo Que incrível Gente Um recinto só de morcego Que bacana Estamos na Indonésia agora Vamos continuar Aqui eu passei na Indonésia Tem algum jabutis Lá embaixo também Olha Que fofinho Todos os animais Bem alimentados Os recintos são bem cuidados Tudo bem limpinho Muito bacana Aqui tem uma piton Uau Olha o tamanho Daquela cobra A piton Olha a cor dela Que diferenciada E tá olhando pra nós ainda Que lindo Amei Amei de verdade Esse espaço aí Agora vamos entrar aqui Na Austrália O que será que a gente vai ver Na Austrália Será que é canguru? Será que tem canguru? Tem um Tem canguru mesmo Nossa O tanto Uau Gente Que legal Um monte de canguru Aqui eles conseguiram até O habitat deles Ficaram tão legal Eles gostaram Tanto que eles até Se reproduziram aqui Nesse aquário de São Paulo Gente Bem bacana Olha o tanto Que legal Muito bacana E aqui já tem alguns Largatos Diferenciados Qual que é? Dragão barbudo Dragão barbudo Não é o bicho aí Tem um monte aqui E aqui tá bem quentinho Tem uma temperatura Tem uma temperatura bem alta mesmo Então nós na Austrália Vamos passear aqui na Austrália Olha a galera Um animal diferente Aqui na Austrália Show de bola Olha o tanto De canguru Tem muito canguru É impressionante Quanto canguru tem A câmera Noturna Mostrando Sei lá Olha o koala Gente Tá tirando um sono O bicho só dorme E o que ele tá fazendo aqui É dormindo E o koala Que legal Nossa É incrível o tamanho Disso daqui Mais uma lojinha Agora com os animais Temáticos Da Austrália E daí Pra vir aqui pra fora Também Vamos lá Continuar o passeio Olha pessoal Agora eu acho Uma das atrações Que todo mundo Tô esperando O uso polar Eles estão deitadinhos No furo de gelo Tranquilinho De boa Tem um bem grande Aqui que eu tô mostrando Pra vocês E tem um outro Menorzinho Aqui no canto Olha Um recinto bem grande É gelado Você sente que tem Uma temperatura Mais geladinha Aqui no vidro Mas é bem grande Esse aqui é uma das atrações Tem uns que eles estão deitadinhos Estão tão animados Pra mostrar pra vocês Mas tá lá O uso polar Eu amo tudo Fire Spare All around My room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Tchau, tchau.